Fala galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais uma vez o tóxico do Anaban jogando contra um brasileiro aí que é o Samuel Bassotto, eles jogaram duas partidas na live de ontem do Samuel e mais uma vez aí vocês vão ter o exemplo do que o Anaban faz aí pra subir os seus troféus né mano que é essa coisa de ficar snipando os outros aí que irrita tanta gente né você pode ter até o argumento aí de que sniper é normal, que todo mundo faz e que não é contra as regras nem nada mas eu acho que se você faz isso o tempo todo, se você só sobe o troféu dessa maneira eu acho injusto com os outros e por isso que a galera se irrita tanto né com esse tipo de atitude aí quem tá subindo ali na moral usando seu deck né vocês vão ver que o Samuel Bassotto fica bem desconfortável de jogar contra esse cara aí mano principalmente a segunda partida que foi um snipe descarado ali ele preparou um deck certinho pra jogar contra o deck do Samuel Bassotto o que acabou gerando ali uma guerra de emotes mano, de provocações ali dos dois lados rapaziada, essas duas partidas estão com áudio um pouco baixo e também tem um pouco de interferência ali mas que não atrapalha em nada aí pra gente ver o que realmente aconteceu nas duas partidas aí que deixou o Samuel Bassotto tão desconfortável galera essas partidas eu tirei lá da live do Samuel Bassotto eu vou deixar o link pro canal dele aqui na descrição e pra vocês que curtem saber mais da vida dos streamers de Crash Royale já se inscreve no canal pra não perder mais nenhum conteúdo e já deixa aquele likezão no vídeo pra fortalecer tamo junto e bora pras partidas deixa eu dar hug de first será que ele vai dar tornado? não nossa, se ele tiver de pé com a balão ele é muito nojento vai dar tornado? oxe, que deck é esse cara? tá, eu tenho outra habilidade ah, ele tá de pé com a balão, velho que nojento que cara é verminoso, velho nossa, ele é muito counter, velho tipo, ele tem... eu só tenho rainha, ele tem gelo ainda só vai fazer um push forte, congelar minha rainha não tem como se eu tivesse de porco seria mais fácil que aí eu dava dois canhões dava pra ativar a toa aí também essa habilidade que eu dei foi bem lixo deixa eu dar aqui pro baby passar na frente, será? tá bom ele vai dar zap no meus esqueletos ele vai dar globo balão lenhador aqui, será? não ah não, sai fora quem tá ligando, velho sai fora, mano foca ai, ai mano, eu vou tentar ciclar duas torres bombas que ele não tem balão no ciclo agora ele vai ter daqui a pouco habilidade aqui dá um ROG gastou a Tornada bom ROG gastou na cadeia então a rainha vai aparecer primeira boa ciclador as torres bombas se ele atacar aqui tá Acho que o ratão perdeu, hein, rapaziada Ratão nem com snipe, hein, ratão Tá feio mesmo, hein Nossa, amassei, velho Nojento, ruim Essa ativação não é tão fácil pra ele acertar tantas Pior na banho de novo, velho Ele me snipe, por certeza Não Tá Interessante Interessante Ah, não Ele não meteu essa, velho Ele não meteu essa Ele não meteu essa, velho Que cara nerd, velho O cara é muito sem o que fazia, né, velho Olha aqui, velho Ficar com o tornado, velho Novo meta, família É muito nerdão, né, velho Ai, ele não meteu esse clique Filma da BM Nossa, ele mandou chorinho ainda Ai, 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 ai Eu mereço Vai esse cornão, vai Vai cornão Cornão Tá mandando por quê Você passa vergonha Vai cornão Ai, 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 ai Bicho, tadinho Tadinho, velho Tadinho Pior que não é sniper De sei lá, velho Sei que eu tinha errado Caramba, que tornadão, hein, amigo Tá esquilado Ai, ai Ai, ai Pior que se eu tivesse de porcos Dá pra ganhar Amém Amém Então tá aí o ratão família Olha na CRL Passou vergonha Passou vergonha na CRL Joga 24 horas por dia ao Rio Passou vergonha na CRL Passou vergonha na CRL